Primeiro convidado, Lucas Simão! Guardei o seu beijo de novo, debaixo do meu travesseiro E toda noite me pego beijando a cama Maluquece pra quem não entende, a situação de quem ama Do jeito que ela faz, ilude qualquer malandro Meus amigos vem me dar conselho, pra esquecer logo essa bandida Mas ninguém me entende que lembrar do amor dela é recaída Mas amar de verdade duas vezes é impossível Pra piorar a noite não atender os meus pedidos Vou mandar cheia embriaga, mas a minha não tem nenhuma água Aí fica difícil, aí fica difícil Mas amar de verdade duas vezes é impossível Pra piorar a noite não atender os meus pedidos Vou mandar cheia embriaga, mas a minha não tem nenhuma água Aí fica difícil, aí fica difícil Guardei o seu beijo de novo, debaixo do meu travesseiro E toda noite me pego beijando a cama Maluquece pra quem não entende, a situação de quem ama Do jeito que ela faz, ilude qualquer malandro Meus amigos vem me dar conselho, pra esquecer logo essa bandida Mas ninguém me entende que lembrar do amor dela é recaída Mas amar de verdade duas vezes é impossível Pra piorar a noite não atender os meus pedidos Vou mandar cheia embriaga, mas a minha não tem nenhuma água Aí fica difícil, aí fica difícil Mas amar de verdade duas vezes é impossível Pra piorar a noite não atender os meus pedidos Vou mandar cheia embriaga, mas a minha não tem nenhuma água Aí fica difícil, aí fica difícil Valeu, valeu! Valeu, valeu!